O que foi a Aprendiz? Naturalmente comecei para a Aprendiz, continuei depois em Aprendiz, depois fui oficial de terceira, oficial de segunda, oficial de primeira, e depois em determinada altura houve a oportunidade de concorrer para uma função de espia, e fui para chefe de secção da manutenção, que era uma função que existia na metodologia. Isso manteve-se em 1978, mais ou menos, e nessa altura assumi essas funções que acabei de relatar. Depois, mais tarde, portanto já nos anos, digamos que 80, 1980, até 2005, foi na altura em que praticamente me reformei, ou me reformaram, aquela altura era mais isso. Acendi, portanto, ao patamar máximo que era possível, portanto, dentro das minhas habilitações literárias, que o chefe de setor, portanto, o chefe de setor, para dar mais ou menos uma ideia, portanto, normalmente era exercido por indivíduos, portanto, que eram agentes técnicos de engenharia, portanto, ao fim ao cabo tinham uma licenciatura, a qualquer altura, não sei o que é que era, portanto, eu fiz várias formações à margem, portanto, de toda a minha atividade como chefe, como chefe de oficina e depois como chefe de setor, e isso permitia-me, portanto, ao fim ao cabo, estender de facto a essa função, até, digamos, o bom facto, portanto, da própria metodológica, depois do 25 de abril de 1974, entrou numa certa situação de dificuldades, portanto, com algumas indefinições, e então, houve necessidade, portanto, de continuar a ocupar os cargos ou as funções, portanto, que existiam dentro da parte organizacional da empresa, e, portanto, promoveram, portanto, nessa altura, portanto, a chefe de setor, e foi aí que terminei as minhas funções, portanto, da empresa. Em geral, portanto, a própria metodológica estava formatada, portanto, para formatar, portanto, ao fim ao cabo, os próprios funcionários, e, de acordo com as nossas funções, e tentando, mais ou menos, ir criando uma aprendizagem, portanto, das tecnologias, e evoluindo, portanto, a nível internacional, portanto, havia sempre a necessidade de colocarmos a fazer formações. O Conselho, assim, não vou lá aberto, portanto, sejam, começar por recordar o que eram as festas do 1º de Maio, e isso tinha, de facto, uma, digamos, um valor acrescentado, portanto, para o próprio ego das pessoas, e, portanto, entre outras coisas, portanto, também a criação da Escola Industrial, portanto, todos os apoios que o Dr. Eduardo Ferreira, portanto, concedia, portanto, aos próprios trabalhadores, dentro das várias áreas, eu estou-me a recordar, quando vim para aqui com 12 anos, era muito normal que as pessoas encontrassem uma outra atividade extra, e, de uma maneira geral, toda a gente gostava de jogar à bola, portanto, portanto, era uma coisa que estava aqui em arraizada, tivemos aqui alguns anos, eu vou fazer, como sempre fui um ser, portanto, portanto, nunca, portanto, quando tentava dar a bola, agora, nas canábulas dos colegas, nunca tive muita habilidade para isso, mas não deixei de arranjar uma função, digamos, era moderno, portanto, dentro daquilo que tínhamos, portanto, portanto, fui, aprendi música, e fui um elemento da banda de música, pelo menos até à hora, portanto, quase, de ir para a tropa. Foi um outro escado, digamos assim, portanto, e outra atividade que eu vi ao cabo nos realizavam, portanto, dentro de... E, naturalmente, a própria, o próprio Tramagal, naturalmente, recebia vantagens tanto a disso, portanto, porque era, de facto, uma terra que era conhecida em todo o lado. Agora, uma parte, portanto, quando andava na tropa, as pessoas conheciam mais o Tramagal porque conheciam a Brantes, porque tínhamos a ver ali a Tramagal, em primeiro lugar, e, depois, muitos deles, quando diziam, portanto, que estávamos aqui, em Santa Margarida, e tínhamos que ir à Brantes. Estava lá, Brantes. Onde é que era a terra que era o Tramagal? Portanto, portanto, isto não é, apesar do valor da Brantes, ou o grande exigente do Tramagal, é apenas um à parte, portanto, e, de facto, isso tudo se deu, portanto, à família Eduardo Ferreira, portanto, aos dirigentes que vieram depois, portanto, e, naturalmente, isso foi uma mais horrível. Deve haver uma grande tristeza de não frequentar a Escola Industrial tanto na altura em que, de facto, o devia fazer. Isso acontecia porque, no Tramagal, havia a Escola Industrial e a Comercial da Brantes, e os alunos tinham que ir para a Brantes porque, no Tramagal, não havia escola, não é? Naturalmente, isto era uma coisa que era um privilégio dos filhos dos operários, porque estavam mais bem colocados, portanto, com mais capacidades, ou porque tinham os avós, portanto, alguém que podia, se pudesse, e então faziam a deslocação para a Brantes e faziam a sua formação. Naturalmente, isto não era acessível a todos, portanto, era só alunos, porque havia os transportes que eram precisos fazer, portanto, e que eram precisos pagar. Não era muito fácil de Tramagal a Brantes, portanto, de bicicleta a raio. Só se deixasse de ficar ao pé do posto da polícia e depois de ficar ao pé. Então, pronto, isso foi uma das coisas que, de facto, eu sempre me gostou. E, naturalmente, que eu depois nunca tive, até ir para a Troca, qualquer outra possibilidade. Eu depois vim do Ultramar, e vim em 69, portanto, em Julho. A minha formação toda do Ultramagal foi sempre na Escola Industrial da Brantes sobre a Receita do Ultramar. Havia um apoio de horários, portanto, que eles nos permitiam para fazer o estudo. E havia também os bolsos de estudo que eles davam aos alunos com melhores notas. Relativamente, sempre que elas existiram, consegui, porque tinha capacidade, ou pelo menos, mostrava as notas da escola, eram de facto boas. E consegui, nos três anos, o EUP, até o atual 74, depois do 25 de Abril, simplesmente terminaram. Mas tive sempre, portanto, isso foi... Porque, ao fim e ao caso, eu tinha uma necessidade de fazer isso, agarrar-me, portanto, em conjunto com outras atividades, que eu fui sempre fazendo, além dos trabalhos que fazia no dia-a-dia na empresa, portanto, os meus fins de semana eram fazer outros pescados, assim. Eu fui um bocado de tudo, fui canalizador, fiz uma série de coisas. Os tempos que eles davam, de facto, para quem tinha aproveitamento, porque quem não tinha, portanto, deixava de ter, naturalmente também nos davam, digamos, algum, digamos, algum alento, digamos, para poder realmente futur melhor e poder beneficiar disso. Naturalmente, tínhamos essa possibilidade de ter uma hora ou duas horas no final da nossa atividade dentro da empresa, mas eu vou poder estudar. Pronto. Tchau. 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 Tchau.